Big, big, big Big, big, big Big family Big family Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim, a mente diz não Mas eu não consigo Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim, a mente diz não Mas eu não consigo Evitar 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 Muita gente já falou por mim Que você não é mulher por mim E devia mesmo te esquecer Só que quando estou perto de ti Porque quando estou me jogo Logo a ti Meu amor Começas a crescer Confesso que quando meus olhos estão em ti Fico sem jeito Sem refúgio Para ir Confesso que quando meus olhos estão em ti Fico sem jeito Sem refúgio Para ir Eu ainda tenho teu redondo Nem minha secretária Mesmo que eu tente tirar Sei que tu me fazes falta Quero soltar nos teus braços Te dizer um gacho te ama Mas não posso Porque tu és o meu erro bom Fecho os olhos É uma nua Já tenho síndromes de dom E tiver nos meus sonhos E já é muito bom Sei que posso Não posso Isso é fundo do poço Na minha mente Só me mente que eu não posso Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim A mente diz não Mas eu não consigo Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim A mente diz não Mas eu não consigo Evitar 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 Várias vezes já pensei em te evitar Mas meu lado bandido diz pra eu tentar Me deixas tonto em tanta sedução Me perco nas curvas do teu corpão Baby girl, sério eu não consigo Estar perto de ti Não poder te tocar Me deixas louco e eu não resisto Talvez seja o castigo por eu te amar Eu não sei o que é pior Se é deter ou não Mas nessa grande confusão Do mente e coração De não saber se sim ou não Se vale a pena ou é tudo em vão Eu fico sem saber qual é a minha posição Sempre que apareço desarrumas Eu fico todo um pouco com essas curvas Tu conheces o meu corpo fraco Então eu mando lixar o mundo e te abalco Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim A mente diz não Mas eu não consigo Sei que não posso Tocar no teu corpo Algo diz sim A mente diz não Mas eu não consigo Evitar 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 Tocar no teu corpo 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 Tocar no teu corpo